Trajados e importes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Fala aí moleque, é tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo rápido aqui pra gente falar sobre a nova atualização, a nova Season 5 do E-Football 2023. Você pode falar, mano, você tá muito atrasado, cara, porque ela já saiu foi ontem, todo mundo já viu, né cara? Sim, isso realmente é verdade, ela saiu ontem e como eu falei pra vocês, possivelmente poderíamos ter essa DLC surpresa, né cara? Só que eu não esperava que fosse já a Season 5 do jogo, né galera? Que cara, foi uma Season surpresa e eu já tinha até cantado a bola pra vocês, eu tinha falado que não era pra esperar grandes coisas, porque se quando a Konami... Não, calma, já vamos falar melhor sobre ela, tá rapaziada? Antes que eu esqueça, deixa o seu like aí, mano, você que gosta de vídeo de futebol aí, cara, deixa o like pra gente poder estar trazendo mais novidades, na medida do possível, né cara? Porque também não tem tantas coisas pra gente estar falando, infelizmente. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá rapaziada? Se inscreve no canal, se você curte aquele game de futebol, quer saber sobre tudo, quer estar sempre muito bem informado, se inscreve aqui no canal, fecha pra vocês não perderem absolutamente nada. Então vamos lá, o que acontece, né? Como vocês sabem, a Konami liberou a Season 5 ontem, né cara? Eu não trouxe o vídeo ontem exatamente por isso, né cara? Eu não sei o que vocês estão pensando, porque basicamente eu ia fazer o vídeo e não ia ter muito o que falar, né cara? Mas muitas pessoas, algumas pessoas me mandaram lá no Instagram, me avisando, achando que eu não sabia que tinha saído, né cara? Porque não tinha saído o vídeo, exatamente por esse motivo, né cara? Então eu trouxe o vídeo pra vocês, a Konami liberou de surpresa a Season 5. Cara, não preciso nem falar pra vocês, já tinha cantado a bola. Se quando a Konami já anuncia a atualização, ou a nova Season, ou a nova, sei lá, já não costuma vir grandes melhorias, grandes coisas, imagina quando eles não anunciam nada, absolutamente nada, deixa tudo de surpresa, né cara? E libera simplesmente do nada. Ou seja, se você, se não fosse os canais aqui, o meu, de outros youtubers de futebol, vocês não saberiam que ia sair essa atualização e provavelmente depois que saísse, vocês também não saberiam, né cara? Só na hora que vocês traem o jogo, vocês iam se deparar com aquilo como assim, tá ligado? Exatamente. A Konami liberou de surpresa, né cara? E é claro, eu vou falar que não viu absolutamente nada, porque se vocês entrarem no jogo, vocês vão sim se deparar com algumas novas lendas, como o Zico também, que foi explorado por eles nessa Season 5. Vocês também reparam algumas novidades que eu já tinha mencionado pra vocês, que são bem coisas pequenas, como o aumento no banco de reserva, pra vocês poderem possuir mais jogadores e tudo mais. Eu não vou nem focar muito quanto a isso, porque eu já tinha falado pra vocês que iria sair, eu também nem considero algo grandioso, né cara? Porque se a gente for falar quanto a jogo, quanto a jogabilidade, quanto a gameplay, quanto a gráfico, quanto a qualquer coisa que realmente acrescente dentro do jogo de futebol, não conteve absolutamente nada, né rapaziada? Não conteve absolutamente nada, dessa vez eles nem deixaram pra anunciar que se você instalasse, vocês iam ganhar um empresário adicional. Ou seja, ele simplesmente a Konami largou de vez, essa é a realidade, tá rapaziada? A Konami largou de vez aparentemente, né cara? E você que ainda tem alguma esperança de receber algum conteúdo dentro desse Fútbol 2023, tá rapaziada? Já falo pra vocês tirarem o cavalinho da chuva, tá rapaziada? Porque essa foi a última atualização do jogo, tá? Essa foi a última atualização do jogo e a última season. Só que eu esperava sim, que como eu tinha mencionado pra vocês, como era comum de chegar a uma season, a Konami colocar bastante conteúdos, que talvez teríamos mais uma grande atualização nesse Fútbol 2023, né cara? Exatamente pela season 5, que ainda já estava confirmada a chegar, né cara? Então eu falei pra vocês, mano, nessa esperança ainda pra esse Fútbol 2023 é a season 5, porque eu sempre mencionei que quando a Konami vai lançar uma nova season, eles sempre colocam bastante novidades, né cara? Foi exemplo da última, da anterior e das anteriores, né cara? Só que dessa vez a Konami largou de mão, só falou, ah, quer saber? Libera logo essa porra e quem sabe ou não, né cara? Vamos começar a trabalhar no Infantil 2024. Eu acho que não, mas basicamente foi isso que eles fizeram e liberaram a season, tá? Então basicamente, o que que vai acontecer? É, a nova, essa season, tá rapaziada, vai até o mês de agosto, vai até o dia 5 de agosto, tá? E aí sim devemos ter chegando o Infantil 2024. Então cedo assim, mano, Elba, sim, Infantil 2024 deve estar chegando por essa semana, por essa, vamos dizer que essa primeira metade do mês de agosto deve estar chegando o Infantil 2024. É claro, eu vou fazer em vídeos futuros, esse vídeo não é exatamente pra falar sobre isso, mas cara, já tá meio em cima já, né cara? Estamos em maio, dia 12 de maio, então cara, devemos ter aí mais, é, mano, mais três meses aí, né, mais três meses pra chegar na versão 24. Eu não tenho perspectiva de que o Infantil 2024 tem com grandes melhorias, até porque, cara, é, sei lá, nem nada é dito, nada é dito, tá? A gente só sabe que vai sair porque é comum de sair, né cara? Porque nada é dito sobre essa nova versão, aquele hype que tinha quando saíram os Pro Evolution, só aqueles antigos, é, não tem mais, aquelas entrevistas, aqueles eventos, aqueles trailers, não tem nada absolutamente relacionado a isso, então cara, Vocês acham que vocês vão chegar lá no dia, sei lá, no dia de agosto e vai se deparar com um jogo grandioso? Eu acho que não, né cara, eu acho que não. E é claro, como eu falo pra vocês, já não é de hoje que eu estou muito desmotivado, exatamente por isso, exatamente por isso, tá rapaziada? Não é porque eu sou um vagabundo e porque eu sou descompromissado com o canal que tem poucos vídeos no canal, exatamente por isso, porque eu já estou desmotivado e não é de hoje. Mas vamos ver o que vai acontecer, né cara, é sempre isso. Vamos ver o que vai acontecer e sempre uma esperança no futuro de uma melhora. E essa melhora aqui, na minha opinião, ainda não veio, né cara? Mas, né, vamos ver o que vai acontecer. Basicamente é isso, tá rapaziada? Chegou essa atualização, eu não ia trazer esse vídeo, tá? Porque, exatamente por isso que eu não trouxe esse vídeo ontem, mas como algumas pessoas me perguntaram, eu acabei sim trazendo esse vídeo pra falar sobre isso. Melhoria mesmo, melhoria nada, tá rapaziada? Só a nova season mesmo, com o novo passe de jogo, que chegou, basicamente foi isso, tá? Ficando por aqui, rapaziada, não esquece de deixar o seu like, tá mano? Pra dar aquela moral, pelo menos isso, né cara? Não esquece também de se inscrever aqui no canal, se o jogo pelo menos não ajuda quanto com a colaboração de vocês, tá? É, pretendo sim, é claro, focar mais no meu canal secundário, que eu estou trazendo vídeos todos os dias lá, tá rapaziada? Então, cara, relacionado ao futebol, relacionado sobre tudo isso, e quem sabe, sei lá, ver o que fazer com esse canal de verdade, tá? Porque com esse conteúdo atual, que eu continuo trazendo pra vocês, não sinto a mínima motivação pra trazer vídeos aqui, tá? Então, pretendo não fazer uma mudança, ver o que fazer com ele, tá rapaziada? De verdade, porque quanto aí fútbol pra mim já deu, tá rapaziada? De verdade, tá mano? Mas ali no... Fazer alguns conteúdos diferenciados, que seja sempre mantendo a linha de jogos de futebol, beleza? E eu acho que vocês vão curtir, e eu curro por aqui, tá? Não vou alongar muito mais, até a próxima, e... Falou! 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 Falou!